Ela é uma menina muito diferente Cabelinho curto, ela é tão inteligente Ele é guitarrista todo atrapalhado A média artista meio desleixado Ela é de outro mundo, gosta de aventurar Dizem que o garoto é cheio de frioscura Ela é destemida, desconhece o medo Ela é meio frouxo e isso não é segredo A história de um casal tem nada a ver Mas pode crer quem falou Que tem que ser igual E quando eu tocar na sua TV Você vai ver nosso amor Em rede nacional Quando o mundo inteiro ouvir A gente vai sorrir Sentados no sofá Eu juro fazer você feliz Tudo o que eu sempre quis Vou ser seu rockstar Você vai ver nosso amor Oh Amém